Oiê pessoas, eu sou a Gleice da Bibo. Você tem aí na tua casa bicarbonato de sódio ou fermento químico, aquele fermento em pó para fazer bolo ou ainda areia? Você sabia que com cada um desses materiais dá para fazer a chalk pen caseira? Aquela tinta super cara, mas que é muito legal porque não precisa de primer? Pois é, dá para fazer. Eu fiz essas garrafas aqui ó, usando essa técnica. Nesse vídeo eu mostro a diferença com cada um desses materiais. Fica muito show de bola, muito bonito. Olha só, fica com cara de loja chique, né? Não? Fica bem legal. Então acompanha o vídeo até o final que eu mostro a diferença de cada um desses materiais, tá? Faço com toda calma. Mas antes já deixa seu like para me ajudar. Por quê? Porque aí o YouTube entende que você gostou desse vídeo e recomenda para mais pessoas. Me ajuda demais. Vamos ao vídeo? O material que eu vou usar para esse experimento, garrafa de vidro, tá? Eu tenho três garrafas porque são três testes, né? Então uma para cada. Vou usar cola branca. Eu tenho essa daqui que é uma cola extra, tá? Ela é melhor, tá? É mais forte, então vai fixar melhor a tinta, né? Só que eu vou misturar com um pouco de cola caseira para me render mais. Botando uma parte maior dessa cola aqui, né? A industrializada para ficar bem forte, mas eu vou botar um pouco também de cola caseira. não dá para fazer só com a cola caseira, quer dizer, dá, mas corre o risco de descascar. Com a cola industrializada, não descasca. E aí eu só que eu vou colocar um pouquinho também dessa daqui para render, mas também não vai descascar. Vou mostrar no final. Aí vou usar alguns pincéis ou batedor, né? Meu batedor da NASA! Eu já mostrei um vídeo aqui como é que eu fiz, super simples, né? Mas ajuda bastante. Pincéisinhos. Aí eu vou usar também pote, colherinha, água, tintas, né? Que eu ainda vou escolher a tinta que eu quero, mas vai ser assim, próximo do marrom, né? Nas tonalidades de marrom, assim, de terra. Aí os três produtos principais para a experiência. Bicarbonato de sódio, fermento químico, que é o fermento em pó, né? Para bolo. E areia. Essa areia eu já peneirei, só que eu peneirei naquela peneira bem grossa, para não deixar tão fininha. Eu não queria muito fininha, não. Eu queria que ficasse com esse pouquinho de pedrinha, assim, bem miudinha, sabe? E é isso. Vou arrumar aqui e a gente já começa. Bom, eu vou começar com areia. Eu já coloquei um pouquinho de tinta branca aqui, é tinta PVA. Eu compro assim, eu já até mostrei em outros vídeos, eu compro assim uma lata grande, numa loja de tinta, sai bem mais barato. Aí eu vou abastecendo, assim, um tubinho, né? Para os trabalhos menores. Aí quando são trabalhos maiores, eu pego direto da lata. Aí eu vou colocar agora um pouco de corante, corante marrom, tá? Porque como eu quero fazer nos tons de terra, os tons de marrom, esse aqui é o corante que eu vou usar. E eu vou variar também a tonalidade, né? Porque cada garrafa eu quero num tom diferente. Quando seca, escurece um pouquinho, tá? Então a gente deixa sempre num tom um pouquinho menor, menos, né? Um pouquinho mais claro, que é para não dar aquela diferença quando estiver seco. Eu vou colocar um pingo do vermelho, porque eu tô achando muito puxado para o verde. Opa, foi demais. Vamos lá, vamos ver no que vai dar. É, foi demais o vermelho, olha. Então eu vou colocar mais marrom. Tá bom, gostei dessa cor, desse tom, olha. Já tá legal para mim. Agora eu vou colocar cola, a cola, né? Essa, essa aqui industrializada. Quanto? Não sei. Não tem uma medida, porque depende do trabalho que você vai fazer. Se você quer mais grosso, mais fino. Então é no olhômetro mesmo. A gente vai colocando aos poucos e vai vendo o que, né? O resultado que a gente quer. Quanto mais grossa a tinta que ficar, mais rústico também vai ficar o resultado. Se você faz ela mais fininha, aí vai ficar mais lisinho. Olha, assim, para mim, já tá bom, ó. Ela tá meio molinha, mas tá bem densa. E agora, quando eu colocar areia, aí ela vai ficar bem do jeito que eu quero. Vamos aos poucos, mexendo. Olha, assim tá do jeito que eu quero. Bem pastoso, olha. Vai ficar bem rústico. Eu gosto do rústico, né? Vocês já perceberam. Então agora, eu vou arrumar aqui e já vou vir pintando a garrafa, tá? Pronto. Agora vamos começar a pintar a garrafa. Vou colocar um paninho aqui só para não fazer tanta sujeira na minha mesa. Coloquei meu pincel de molho na água só para deixar as cerdas macias. Esse processo é bem importante, viu? Senão as cerdas ficam muito duras. Fica ruim de trabalhar. Aí agora é só ir passando. Eu posso usar tanto o pincel quanto eu posso usar também uma esponjinha, né? Melo aqui e vou dando batidinhas. Mas eu acho que eu vou dar duas de mãos. Então, pelo menos para essa primeira de mão, eu vou usar o pincel. Sem segredo. Não precisa preparar a garrafa nem nada, tá? Porque como é um tipo a chalk pen, acaba aderindo bem. É justamente a cola, essa mistura com a cola que faz esse processo dar certo. Tá ficando bem rústico, olha. Vai parecer barro no final. Ok, agora eu vou esperar secar, né? Aí eu vou vir com uma segunda de mão. Nossa segunda experiência vai ser com bicarbonato de sódio. Mesma coisa. A gente coloca um pouco da tinta branca. Ou, se você preferir, uma tinta já pronta, né? Na cor que você quer, sem problema. Um pouquinho do marrom. Essa daqui eu vou fazer nesse tom mesmo. Gostei. E pra ficar diferente também da primeira, né? Agora a gente entra com a cola. Basicamente um pra um. Mais ou menos a mesma quantidade de tinta pra mesma quantidade de cola. Pra ficar bem fortinho, né? Aí pra não ficar tão denso assim, tem gente que coloca água. Eu vou colocar a cola caseira. Ela vai entrar como água, mas vai fortalecer, né? Ok, assim já tá legal, ó. E eu vou colocar agora o bicarbonato de sódio. Vou arrumar aqui e já venho pintar a segunda garrafinha, ok? Então vamos lá. Essa segunda agora é com bicarbonato de sódio, mas eu vou pintar do mesmo jeito, tá? Ó, dá pra ver que ela já tá mais fina do que a... com areia, né? Com areia ficou bem mais rústico. Ó, você viu que eu tô passando direto na garrafa, sem primer, sem preparar a garrafa pra nada antes, né? É pra gente ver realmente se dá certo, se as três técnicas dão certo ou se tem alguma que fica falha. Agora eu vou também deixar secar. Enquanto isso, eu vou fazer o terceiro modelo. E depois eu vou passar a segunda de mão também, tá? Mas eu mostro. Agora vamos ao terceiro exemplo. Mesma coisa, lá. Tinta branca. Um pouquinho de corante marrom, mas eu vou colocar menos, tá? Porque como eu falei, eu quero fazer tons diferentes. E eu vou botar também um pinguinho do laranja. Vamos ver no que vai dar. Que o legal da gente fazer artesanato são as experiências, né? E eu adoro fazer experiências. Vamos escurecer um pouquinho, né? Tá muito puxado pro branco ainda. Pronto. Gostei dessa cor. Agora a gente coloca a cola. Eu vou colocar um pouquinho menos do que essa quantidade de tinta que tem. E vou colocar também a cola caseira. Pra completar. Então agora vamos entrar com o ingrediente final, que é o fermento. Vou botar duas colheres bem cheias dessa daqui. E aí. Ó, o fermento rende mais do que o bicarbonato. Tá vendo? Olha, já tá fazendo efeito, olha. O bicarbonato eu tive que colocar mais, uma quantidade maior. O fermento, bem menos, olha. E já tá, olha só o tanto que já... O efeito que já deu, ó. Eu achei até que ficou muito denso. Vou colocar mais um pouquinho de cola. Não, vou mexer bastante, né? Mexer bastante, ver se ele vai resolver. É isso aí, olha. A jogada é mexer bastante. Olha, ficou legal. Gostei. Agora, então, eu vou arrumar e vou pintar a terceira garrafa. Então, vamos lá. Vamos pintar a terceira garrafa. Essa é com fermento químico, né? O fermento pra bolo. É, fica mais lisinho também, olha. Depois, no final, a gente vai ver a diferença de um e de outro. Pronto. Dei a primeira demão. Agora, eu vou esperar secar e vim com a segunda demão em cada uma. Pronto. Já secou. Na verdade, deixa eu explicar o que eu fiz. Eu, como sou agoniada, né? Tenho pressa. Sequei com um secador de cabelo, né? Pra ser mais rápido. Mas, quando eu peguei, eu peguei essa daqui primeira. Aí, olha aí. Não tava bem seca. E eu fiz uma besteira aqui, ó. Ficou a marca do meu dedo. Acumulou um pouco aqui. Mas, eu não vou refazer, tá? Porque eu quero bem rústico. Então, não vai me atrapalhar. Vai ser até legal. Mas, viu que eu... Olha a pressa, é inimiga da perfeição. É verdade, olha. Dei uma vacilada aqui. Mas, foi isso. Aí, eu também não gravei pra ficar mais rápido. Mas, eu passei duas demãos aqui embaixo também. Passei a primeira, sequei com secador. Passei a segunda, sequei com secador. Aí, tá pronta essa parte de baixo. Olha, ficou bem cobertinha. Agora, eu vou dar a segunda demão do restante. Só que, agora, eu vou usar esponja. Eu quero ela bem rugadinha mesmo, bem pontudinha, sabe? Esse efeito aqui, eu achei legal. Já das outras, eu achei que, mesmo passando uma segunda demão, não vai me dar o resultado que eu quero, olha. Sabe? Eu quero uma coisa bem rústica. Então, não vai me dar o resultado. Então, eu vou testar com a esponjinha. Poderia fazer uma de cada. Se fosse só pra eu fazer aqui pra mim mesma, eu faria uma de cada. Uma pintada com pincel pra cima, outra pincel pro lado, outra com esponjinha. Mas, como eu quero comparar os resultados, eu vou fazer tudo igualzinho. Então, vamos lá. Nossa, parece que já vai grudando de uma vez, tá vendo? Vou dar uma esfregadinha, assim, com a esponja aqui, pra ver se adere melhor, ó. Já gostei dessa história. Essa daqui é com areia. Aparentemente, é a que eu vou gostar mais. É, essa daqui, olha, eu tô fazendo um pouquinho diferente, né? Eu dou umas batidinhas e puxo também, porque só as batidinhas, tô vendo que tá acumulando muito num lugar só. Ó, fica muito denso. E agora sim, que eu já cobri toda essa parte, aí eu venho dando batidinhas. Essa daqui eu vou colocar pra secar. Lavar minha esponjinha, arrumar aqui e volto com a segunda, tá? Agora, a segunda opção, que é a garrafa com bicarbonato de sódio. Vamos fazer a segunda de mão. Vamos lá. Esperar secar também esse. Lavar aqui e partir pro terceiro modelo. Terceiro e último modelo com fermento em pó. Vamos lá. Pronto. Vamos esperar secar e a gente já volta com o resultado. Agora já tá tudo sequinho, vamos à prova dos nove. Deixa eu colocar na ordem que eu fiz, né? Esse daqui foi com areia, esse aqui foi com bicarbonato de sódio e esse aqui foi com fermento químico. Vamos ver se descasca. Vou ver aqui pelo fundo, tá? Olha, aparentemente não sai não. Sai um pouquinho, né? Sempre sai um pouquinho uma casquinha, mas olha, parece bem firme. Gostei. Na verdade, esse aqui foi o que eu mais gostei, com areia. Vamos ver esse daqui com bicarbonato de sódio. Ó, tô passando bem a unha, tá vendo? Não tá descascando não. Bem pouquinho, ó. Isso é assim mesmo. Sai. Mas também passou pela prova dos nove. Olha aí. E esse aqui com fermento químico. É, também parece firme, olha. Parece forte. Ficou até marcado da unha aqui e não descascou. É. Gostei. Os três ficaram bons. Mas o que eu mais gostei mesmo foi esse aqui de... Com areia que ficou bem rústico, olha. Mas tudo depende do resultado que você quer. Se quer mais lisinho, esses dois ficam bons. O mais lisinho mesmo ficou de fermento. Olha. Com bicarbonato ficou também um pouquinho rústico. Fermento ficou um pouquinho mais lisinho. Agora eu vou finalizar. Vou usar esse fio dourado aqui, olha. Pra dar um charme, né? Dá aquela cara de loja chique. E aí, eu me empolguei tanto que fiz um branco também, olha. Esse aqui foi só tinta branca e areia. Achei que ficou bem legal. Gostei bastante. Aí, agora, eu vou só passar o fio aqui pra dar um charme. Aí, eu já vou arrumar aqui no cenário pra ver como é que ficou depois de finalizado. Beleza? Olha aí, gente. Foi assim que eu finalizei. Com o fio dourado, né? Que deu um charme. Dá um glamour. E ficou assim, olha. Eu gostei bastante do resultado. E o que sobrou? Porque sobrou um pouquinho de cada, né? Aí, eu peguei e passei ainda. Misturei tudo. E passei aqui em umas latinhas. Foram cinco latinhas no total. Que depois eu vou fazer uma outra arte com elas. E aí, me diz. Qual das três que você mais gostou? Eu já falei, né? Eu gostei mais da de areia. Porque ela fica um pouco mais rústica. E eu adoro esse estilo mais rústico, né? Então, me diz aí nos comentários o que você achou. O que você vai fazer. Já separa aquela garrafinha que você ia jogar no lixo. Pode fazer pra fazer uma decoração muito show de bola na tua casa. E aí, eu te espero no próximo vídeo. Uma próxima ideia mirabolante que eu vou ter. Até a semana que vem, ok? Um beijo no seu coração. Um beijo no seu coração. Um beijo no seu coração. Obrigado.